Como avaliar de forma objetiva se é a hora de abandonar uma carreira específica e migrar para outro concurso considerando fatores como tendência de abertura de vagas e perfil de prova? Essa pergunta é bem parecida daquela que eu li agora, mas ela é um pouquinho diferente, por isso que a gente colocou aqui. É normal esse tipo de pergunta que vem para nós. A gente, nós, nossos seres humanos, nós somos muito imediatistas. Às vezes você está estudando para um concurso público que é legal, concurso público que é interessante, só que muitas vezes não tem previsão de edital. Ele pode sair daqui tanto tempo, ele pode vir não sei o que lá, mas não sai. E quando isso acontece, muitas vezes a gente desanima um pouco. Ah, desanima, nós somos seres humanos, gente. A gente é normal você desanimar, você achar que não é o momento de você mais estudar. E aí vem o edital, que às vezes paga o que você quer naquele concurso. E é, por exemplo, vamos falar que o BNDES não tem faz mais 10 anos e saiu o edital. A Banco Central não tem faz mais 10 anos, eu estou estudando para a Receita e saiu o edital. E aí você fala assim, bom, como a Receita eu sei que vai demorar um ano, dois, não tem previsão, eu estou querendo muito passar no concurso, eu vou tentar isso daí do BNDES, por exemplo. E aí você fala assim, como avaliar de forma objetiva se é a hora de abandonar? Então, primeira coisa que eu vou falar. Você está preparado, você acha, para encarar um concurso desse, tipo o BNDES que eu falei? Qual que é o seu conhecimento neste momento teórico e prático das matérias de concursos públicos que eventualmente vão cair nesse concurso que saiu agora que você quer mudar? Porque assim, vamos lá, você está estudando aí firme para auditor fiscal, saiu o BNDES. Você ainda está verde para auditor fiscal. Como que você quer passar no BNDES se você nem verde você está, você está ainda irreconhecível? Porque o BNDES é matéria diferente. Aí você vai começar do zero um concurso estilo BNDES. Você vai ter 3, 4 meses para prestar esse concurso que paga mais de 20 mil reais. Qual é a chance de você passar e ao mesmo tempo você abandonar os seus estudos para auditor fiscal? Agora, se você fala assim, Anderson, eu estou estudando para auditor fiscal já tem 2, 3 anos. Eu estou legal, cara, em relação a conhecimento. Sem soberba, a gente tem que conhecer a gente mesmo. Você tem que conhecer a sua capacidade. Não tem nada demais você falar que você está bem. Não tem nada demais. Anderson, eu estou legal, cara. Eu acho que se eu pegar firme nesses 3, 4 meses para a BNDES, eu acho que dá para ir. Dá para tentar. Aí eu falo, beleza, aí você vai, cara. Você entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Tudo vai depender de como você está. Entendeu? E outra, a previsão da minha prova, Anderson, do meu edital é daqui, sei lá, 6, 7 meses. Às vezes vale a pena. Entendeu? Porque você já está bem. Entendeu? Você já está legal. E o que você aprende, você não desaprende. Você só, às vezes, esquece. E depois, para relembrar, é muito tranquilo. Tá? Então, faz isso que eu te falei. Tchau. 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 Tchau.